O jogo vai começar, o jogo vai começar O jogo vai começar, o jogo vai começar Repete, pente Sou o mundo, sou a fã de quebra, não sou o fã de chão, não sou Se quiser ficar madeira, ninguém fica parado Mas não sei o vídeo, suas milhares Trama de violar, sou mal do school Fugiu a epidemia que não pode cantar Pede de ninguém que você não basta Todo o cavalo com a sua violência Que caiu na sua inteira Agora volta a mãozinha na frente e mexe comigo Vai, vai Samba É uma nova sensação É um choque, é um tornado É um trigo com a sua quebradeira E as meninas se ligam na sua inteira Todo o cavalo com a sua sua inteira O fogo fica atrás E começa quebradeira Agora Deixa eu mexer pra você Olha a surinheira 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 Olha a surinheira